Olá, estamos de volta na TVA com edição esta. Toda semana a TVA recebe aqui colegas da imprensa catarinense, jornalistas para discutir os temas que foram destaque no parlamento catarinense. Nós temos muito o que conversar nessa edição, até porque o primeiro semestre do ano legislativo foi bastante proveitoso. Muitas leis aprovadas, ou seja, já leis porque foram sancionadas e que a gente precisa tomar conhecimento e discuti-las. Então, para conversar comigo aqui nesse programa, está o Fabiano Rambo, ele que é da Centro-Oeste, Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, e também o Muricy Bobinotti, que é jornalista aqui de Florianópolis. Antes, um olá para vocês. Como é que está aí, Pinhalzinho? Graças a Deus, tudo bem, Maria Helena? Que satisfação estar contigo aqui no programa, juntamente com o Muricy, esse espaço aí que já é a nossa casa também, momento de rever os colegas, bater um bom papo e, felizmente, está tudo bem. Está tudo bom, tempo aqui nessa semana agradável e não tenho dúvida que o fim de semana também promete ser desta forma. Muricy, tudo bem? Aqui na capital onde estamos, o sol muito tímido, mas vamos levando, às vezes, muito frio, às vezes, já um calorzinho, mas com bastante movimentação na área política, isso sim. Na política, a coisa está quente, né? Maria Helena, Fabiana, toda a equipe da edição extra da TVA, é um prazer estar aqui novamente para falar sobre assuntos muito importantes para Santa Catarina. Com certeza, importantes mesmo. E vamos começar já falando que nós temos muitas leis, como eu me referi agora há pouco. São leis, como eu disse, de iniciativa parlamentar, foram aprovadas agora nesse primeiro semestre do ano legislativo, ou seja, calendário especial em razão das eleições, não prejudica de forma nenhuma o andamento dos trabalhos no parlamento catarinense. E duas leis dizem respeito à agricultura, e até já começo a falar contigo, Fabiano, que é uma região aí que a agricultura é bastante forte. Agora, antes da gente falar da lei propriamente dito, eu achei bastante interessante que elas foram sugeridas, na verdade, por jovens, aqueles jovens que participaram do programa Parlamento Jovem. Eu sempre acompanhei esse programa na Assembleia Legislativa, sou apaixonada por ele, de ver o jovem lá, levando os seus anseios, discutindo, são várias escolas que participam todos os anos desse programa, e eles apresentam proposições que o parlamento muitas vezes dá continuidade, adota, vamos dizer assim, e acabam passando pelas comissões e aprovadas em plenário pelos deputados. O parlamento jovem realmente é um ganho, acho muito legal. Sem dúvida, Mariana, e eu quero dizer para ti que o parlamento jovem é uma oportunidade impar para a formação de lideranças, para o interesse da população mais distante da capital, de conhecer o parlamento catarinense, conhecer a Assembleia Legislativa, conhecer o trabalho do parlamentar e para formar uma nova percepção da política, do trabalho parlamentar, do trabalho da Assembleia, e isso acaba desmistificando muitas questões que estão enraizadas na cultura das pessoas, do tipo deputado não trabalha, do tipo deputado só está lá para receber o salário, e que acaba se mostrando coisas que não são bem assim. Que o plenário é uma parte do trabalho parlamentar, que tem o trabalho de atender a população, de ir para o município, de conhecer as realidades, e a partir desse processo é que surgem as leis, que surgem as oportunidades de trazer algum tipo de política pública que traga a melhoria de vida para a população do Estado. Santa Catarina é um Estado ímpar, nós somos cerca de 7 milhões de habitantes, para arredondar o número de habitantes, mas um Estado com uma economia super desenvolvida, super diversificada, falamos em agricultura, nós temos uma agricultura que é muito mecanizada, muito tecnificada, mas ao mesmo tempo ela tem uma origem familiar, que é bastante simples, bastante humilde, mas não menos relacionada a esse mundo digital. Da mesma forma, nós temos um alto índice de jovens que acabam ficando no campo justamente por terem acesso à informação, comunicação, estrada, máquina, implemento, e claro, acesso a mercados globalizados. Morici, eu estava observando aqui, mais de mil propostas legislativas foram originadas neste programa, Parlamento Jovem, e dessas, 48 projetos aprovados, ou seja, viraram lei até o momento. Isso demonstra que esses jovens que se dispõem a vir até a sede do Parlamento, participar desse programa, são jovens antenados, que sabem o que é melhor para as suas comunidades, para determinados segmentos, e como diz o nosso colega Rambo, é uma introdução até mesmo à vida política, uma liderança. Sim, Marilena, esses números eles mostram como o programa é um sucesso, de trazer para dentro esses jovens, trazer para dentro essa discussão, o trabalho do Poder Legislativo, uma das suas missões, é justamente focar na participação e na cidadania dos cidadãos catarinenses. Quando o Fabiano falava muito bem sobre o papel dos deputados, eles são eleitos, mas a eleição, a participação popular, ela não acaba na eleição. Durante todo o mandato, a missão da Assembleia Legislativa é estar de portas abertas, chamar a comunidade para discutir. Sempre quando tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa, costumeiramente é pedido diligências para ouvir as entidades, para ouvir as instituições, ouvir a comunidade catarinense sobre aquele projeto. Também quando tem votações, algum tema mais polêmico, se faz uma audiência pública, esse programa do Parlamento Jovem de chamar a juventude para discutir e fazer as leis, é uma das missões do Legislativo, trazer a participação à comunidade catarinense, e isso deixa um legado político muito importante, porque os deputados cumprem seus mandatos, depois tem outras atividades, mas o papel legislativo, ele fica. Esse papel é um papel que tem que ser provocador, mas também tem que ir buscar a sociedade catarinense, incentivar a sua participação, o seu diálogo, o seu debate, porque o papel do Legislativo, a lei, o texto da lei, o que o poder produz para a sociedade catarinense, ele vai ser muito mais qualificado e mais legitimado quando tiver uma maior participação popular. E nesse sentido, trazer o jovem à participação é muito importante, porque desde cedo ele vai aprender que ele pode ter uma participação, que ele pode interferir, que ele pode trazer demandas, que muitas vezes os deputados vão colher nas suas bases, mas que isso surge da população. Então, que bom que a Assembleia Legislativa está de portas abertas e que esse programa é um sucesso. O Rambo falou agora há pouco a questão do êxodo rural, em dar condições exatamente para que o jovem permaneça no campo. Santa Catarina precisa de investimentos nessa área. Então, nós vamos a essas leis sancionadas que visam estimular exatamente isso, a permanência dos jovens no campo e reduzir o êxodo rural. Nós temos a lei 18.980, portanto, deste ano, ela foi subscrita pelo deputado Lucas Neves do Podemos. Ela amplia os benefícios concedidos por meio do programa Jovem Agricultor, que é exatamente voltado ao financiamento para aquisição de maquinários, de insumos, como o Rambo já citou ali. Inclusive, tem uma normativa aí que insere este programa, a previsão de custeio das despesas com deslocamento, alimentação dos participantes de cursos, por exemplo, de capacitação em empreendedorismo rural. Isso é fantástico. E vamos falar um pouquinho dessa lei, Muricy? Começa contigo e depois a gente já parte para outra. Exatamente o que falávamos, o jovem chega ao parlamento com ideias para que ele mesmo se desenvolva e permaneça no campo. Sim, ele entende a importância do papel que precisa desempenhar dentro da economia catarinense, dentro do território catarinense. A gente sabe que o Estado tem diversas formas de participar desse combate ao êxodo rural e esse incentivo ao empreendedorismo é um deles. Mas também tem outros ramos. O Estado tem que chegar no interior com saúde, com educação, com infraestrutura, tem que levar uma série de investimentos e de capacidade para o interior, para que se tenha a qualidade de vida muito boa, mesmo estando no interior, em áreas mais remotas. A gente se falava muito sobre levar acesso à internet, acesso 3G, 4G, para comunidades do interior catarinense, para que se tenha uma qualidade de vida, um acesso à informação, ao maquinário de primeira linha, para que esses jovens, essas famílias possam continuar produzindo num setor tão importante como é a agricultura, o agronegócio para Santa Catarina. A gente tem muitas... uma característica nossa aqui em Santa Catarina é ter propriedades muito pequenas. Então a gente precisa de tecnologia, precisa de energia, precisa de uma série de infraestruturas e incentivos para manter esse jovem no campo, produzindo e produzindo com qualidade. Santa Catarina tem produtos, por exemplo, como mel, como queijos, produtos artesanais, que têm muito valor agregado, que são reconhecidos lá fora como produtos de muita qualidade. E esses projetos vão se somando. Essa iniciativa de lei assinada pelo deputado Lucas Neves é uma delas, não se encerra por aqui, esse tipo de propósito, esse tipo de incentivo. Haverão outros mecanismos também, a Assembleia está fazendo essa discussão, para que a gente possa cada vez mais incentivar não só a qualidade de vida, mas também a importância, a valorização de quem está no campo, produzindo e gerando riqueza e renda para Santa Catarina. É, e aquilo que eu falava, né? Existe essa lei do Programa do Jovem Agricultor, aí existe a outra lei, 18.979, que é de autoria do deputado Fabiano Dalluz, que essa sim altera pontos e institui essa política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem no campo, que é exatamente incluir isso, é fomento para essa questão da agricultura familiar, que é muito importante. E ainda, em atenção a esse setor da agricultura, foi sancionada a Lei 18.973, também deste ano, que é de autoria do deputado Altair Silva. Essa altera o Código Estadual do Meio Ambiente, um código tão discutido no Parlamento, tantas polêmicas já surgiram em relação a esse assunto. Exatamente para incluir a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária como integrante do sistema estadual do meio ambiente. Rambo, tens alguma opinião a dar a esse respeito? Acho que é uma coisa necessária, até achei que já era. Bom, vamos lá, Maria Helena. Aqui são três projetos interessantíssimos e concentrar a uma situação que o Muricy tocou. Pequenas propriedades. A média das propriedades catarinenses é 12 hectares. Isso não alcança sequer um módulo fiscal. Um módulo fiscal em Santa Catarina é 22 hectares. Então, vamos lá. Nós temos, hoje, estratégias de diversificação das propriedades com o fomento do Estado, através da EPAGRE. Nós temos a assistência da SIDASC. E o grande desafio acaba se tornando, efetivamente, acesso a crédito. Acesso a este primeiro impulso para o empreendedorismo. Para, por exemplo, aquilo que se denomina de agregação de valor. O que é agregação de valor? É aquilo que o Muricy colocou. Fabricação de queijo, um queijo artesanal. Uma situação de fabricação de geleias. Ah, eu vou criar ovelhas, ovinocultura. Vou produzir mel através da apicultura. Eu vou trazer uma outra atividade para além daquela que eu já tenho para ter uma outra fonte de renda sustentável, que não vai me tomar tanto tempo, talvez, das atividades que eu tenho, mas que vai me trazer uma renda extra e que isso pode tornar-se um movimento agroindustrial. Lembrando que temos pesquisas que mostram que só por ter, e eu estou falando em grandes centros, onde foram feitas essas pesquisas, que aquilo que nós achamos simples ou até rudimentar, como da colônia, para estes mercados isso acaba se tornando um atrativo, como sendo sustentável, como sendo um produto mais puro, um produto mais orgânico, um produto que tem uma característica diferente. Importantíssimo isso. É assim que se mantém a agricultura firme e forte. Agora, quero pegar um ponto que tu colocas voltado a inserir a Secretaria de Agricultura no cadastro do meio ambiente. Há uma discussão muito forte, Maria Helena, que eu aqui no programa também já trouxe, os colegas já comentaram, é um assunto muito importante, que poucas propriedades em Santa Catarina têm acesso ao CAR, ao Cadastro Ambiental Rural, que muito em breve vai ser novamente redenominado. Mas este Cadastro Ambiental Rural, ele é fundamental para a atenção e obtenção de crédito agrícola. Seja no programa Leite Bom, do governo do Estado, que agora começa a ser operacionalizado, seja na questão de obtenção de Pronaf, de Pronamp, que é a característica aqui dos pequenos agricultores e dos médios produtores de Santa Catarina. E há uma demanda, o Muricy, eu acho que foi quem comentou isso em algum programa aqui, há uma demanda muito forte, porque o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, não tem estrutura suficiente para atender a alta carga de trabalho que tem. E a intenção do deputado Altair é trazer a Secretaria de Agricultura para esta atividade, no intuito de colaborar para a emissão do Cadastro Ambiental Rural, e trazendo a Secretaria também para ter um assento junto aos órgãos que discutem o meio ambiente. Obviamente que é uma situação que até traz uma certa polêmica, como no passado trouxe o deputado Marquito, com o receio de que houvesse uma interferência econômica muito forte e talvez prejudicial à preservação do meio ambiente. Mas eu creio que as linhas da Constituição e do Código Ambiental Catarinense e Nacional estão muito claras com relação a tudo isso e só tem haver ganhos. Como é que você vê, Muricy? A Secretaria passaria, como diz o Rambo, a ser uma facilitadora nesses processos que muitas vezes, na maioria das vezes, são extremamente morosos? É, acredito que seja um atalho, né? É um projeto que desata um nó para facilitar a emissão do carro para diversas propriedades rurais de Santa Catarina, trazendo a Secretaria de Agricultura para fazer esse papel. É um atalho burocrático, vamos dizer assim, né? Para facilitar para os agricultores. Acho que a intenção é das melhores possíveis. Mas, é claro, vou na linha do Fabiano. A gente também tem que entender que existe uma demanda de cuidado do meio ambiente, de preservação, de cumprir leis ambientais. Então, você tem que trazer junto o IMA nesse processo, se não elaborando o CAR nesse modo, mas também atuando com fiscalização. E aí, a partir disso, também tem uma necessidade de reestruturação, de contratação de novos servidores. A gente falava sobre o número de investimentos paralisados no IMA que demandam licenciamento ambiental. Então, para que esse licenciamento saia cada vez mais rapidamente, se sim ou se não, né? Mas que ele saia mais rápido, precisa de mais servidores, servidores capacitados, que possam atuar lá na frente em nome do meio ambiente. Acredito que seja, sim, um atalho para resolver um problema local, para melhorar a agricultura, para incentivar a produção no campo, mas que lá na frente a gente também tem que ter o cuidado com o meio ambiente. Acho que uma coisa não exclui a outra, mas é preciso ficar de olho aberto. E meio ambiente nunca foi tão necessário ser muito bem cuidado por todos nós e de todos os segmentos, de todas as áreas de produção, a sociedade, de um modo geral. A gente sabe dos riscos que nós, aqui no sul do país, corremos em função das alterações climáticas. E o Rambo falava dessa atração, que é um produto como da colônia, e é verdadeiramente, né, Rambo, mas que venham mais e mais políticas que aproximem esse produtor do consumidor, evitando tantas outras, vamos dizer, coisas que se atravessam nesse caminho e acabam demandando muito custo para o consumidor que quer esse produto de qualidade do campo, como você diz, mais puro, como os produtos orgânicos da agricultura familiar, mas tem essa dificuldade da aquisição e o produtor que quer vender, quer produzir, que venham mais e mais políticas, né? Sem dúvida, viu, Maria Helena? E esses estudos que se tem sobre essa questão da agricultura familiar trazem questões muito bonitas e interessantes, como essa agregação de valor faz o jovem ficar no campo, como o acesso a tecnologias que nós falamos aqui também faz o jovem ficar no campo, tanto é que nas pesquisas sobre sucessão familiar, e aqui eu quero trazer um elogio muito sincero ao cooperativismo, que vem trazendo esse debate com uma certa frequência para as propriedades rurais de Santa Catarina, o primeiro lugar que o jovem quer é acesso à informação, e acesso à informação, obviamente, perpassa por internet, nós vamos ter agora uma melhoria substancial na questão tributária, em que os produtores terão de emitir a nota fiscal eletrônica, e para isso vai se precisar de internet, então, ou seja, Santa Catarina, não há dúvida, vai ser o primeiro estado do Brasil a ter todo o seu território, especialmente rural, atendido por internet, já tem parcerias com o Celeste, já tem parceria com cooperativas de eletrificação para uso dos postes, enfim, tudo isso, com toda a certeza, e muito em breve, vai fazer com que ainda mais jovens se interessem pelo campo, e a gente já vê uma outra política pública que está crescendo, que é asfaltamento rural. Então, chega de barro, chega de poeira, e isso tudo, não há dúvida, vai fazer com que muita gente, especialmente dos pequenos municípios, onde há essa condição, não morem mais na cidade, morem no campo. Muito mais aprazível, né, e ficando pertinho, sem buraco, não é, Muricy, para completar esse nosso bloco? Sim, com certeza, a infraestrutura não só viária, mas também de energia, de internet, como o Fabiano falava, acho que isso é importante para a gente também dar um passo de produtividade no campo. Eu acho que se a gente der ferramentas, maquinário, o know-how, e preparar o produtor rural, ele pode agregar valor ao seu produto ainda no campo. Então, em vez de vender o leite, vender o queijo, em vez de vender a carne crua, vender um produto já mais elaborado, já com porte, enfim, a gente pode fazer essa agregação de valor já nas propriedades rurais. Para isso, precisa de infraestrutura viária, precisa de energia, precisa de internet, precisa levar dados e infraestrutura para o campo, mas a gente pode aumentar muito a produtividade ainda do nosso campo a partir desses investimentos importantes para o Estado. Com certeza, e garantir que esse produtor tenha acesso, tenha conhecimento, que é preciso um serviço de inspeção a esse produto, para ganhar aquele selinho, para ganhar mercado, e tudo isso, todo mundo trabalhando junto nesse sentido. Falamos tanto em tecnologia nesse bloco, vamos continuar falando em tecnologia no próximo bloco do Edição Extra. Só que uma tecnologia que está aí, ao nosso dispor, fantástica, que é a inteligência artificial, mas muitas vezes sendo usada para o mal. Vamos falar disso depois do intervalo. Medo é das eleições. Voltamos com o Edição Extra, conversando hoje com o Fabiano Rambo e também com o colega Muricy Balbinotti, os assuntos do parlamento, que a gente passa limpo aqui no Edição Extra, da nossa opinião a respeito de tudo o que acontece. E um dos assuntos da semana surgiu exatamente de uma coletiva imprensa, da presidente do Tribunal Regional Eleitoral em Santa Catarina. E o assunto acabou surgindo lá, mas é algo que já nos preocupa, que é o uso da inteligência artificial nas eleições 2024. A gente já tem visto, Rambo, coisa por aí bem falsa, né? Pois é, pois é. E isso é péssimo para a democracia. Isso é péssimo. Muito! Ruim demais. E sem contar, viu, Maria Helena e Muricy, que as pessoas acabam achando que são jornalistas que fazem esse tipo de coisa. Confundem o nosso trabalho, que muitas pessoas às vezes até não compreendem como ele funciona efetivamente. e isso acaba prejudicando a imagem do jornalista ou do jornalismo. E a inteligência artificial é maravilhosa. Ela vem a facilitar a nossa vida, ela vem até ajudar a nossa criatividade a compilar melhores informações, a fazer uma entrega melhor. Mas exige uma responsabilidade. Quem a usa precisa ser muito responsável. E essa tecnologia que está a nosso dispor, ela é maravilhosa. Mas ela também exige que quem a usa tenha essa consciência cada vez melhor. E nas eleições me preocupa muito, Maria Helena, a questão justamente de que ela seja mal utilizada. Que ela possa ser utilizada para denegrir imagem de candidato, de criar situações que não são republicanas, que não fazem parte do enredo que uma eleição requer, que é o momento da democracia onde quem tem a melhor capacidade, quem tem a melhor proposta, quem consegue se comunicar melhor, que possa ser eleito. E isso tudo é o risco que ser mal utilizado a tecnologia da inteligência artificial pode trazer. Mas, por outro lado, a inteligência artificial, quando utilizada para fiscalização, ela também pode ser muito eficiente justamente para barrar, para segurar esse mal intencionado. É, a presidente do tribunal, que é a desembargadora Maria do Rócio, no Santa Rita e os demais profissionais envolvidos, técnicos do TRE, que conversaram com a imprensa esta semana e a comunicação do parlamento catarinense também estava presente, porque tem total interesse de exatamente disseminar as informações corretas. Falou exatamente sobre esse uso da inteligência artificial, Muricy. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, inclusive emitiu uma resolução, resolução, resoluções a respeito do que pode e o que não pode nesse período aí de eleições com relação ao uso desse dispositivo, desses programas de inteligência artificial. Então, a lista inclui, inclusive, a obrigação de aviso explícito sobre o uso de A na propaganda eleitoral e a proibição do uso dela para disseminar a desinformação, enfim, e a vedação absoluta do uso de deepfake, conteúdo fabricado em formato de áudio, vídeo, a combinação disso tudo, que é o que a gente está verdadeiramente temendo nessas eleições. E até nós que somos profissionais da área da comunicação, muitas vezes temos dificuldades de ver, identificar o que é certo, o que é verdadeiro, o que é fake, né, Muricy? É verdade, Maria Helena, Fabiano, acho que, antes de mais nada, é preciso dizer que é um ponto positivo que o tribunal esteja de olho nisso, já esteja conversando com isso antes da eleição, que o jogo vai ser jogado, a disputa vai ser feita, a disputa política, vai ter muito ataque, vai ter muita disputa, muito acirramento pelos cargos que vão estar em disputa na eleição desse ano. E bom que o tribunal já está se preparando, está criando jurisprudência, está fazendo formação para os juízes, está criando conhecimento sobre esses mecanismos, o que mais é feito de forma enganosa, ou como pode agir de forma benéfica. Que bom que o tribunal está se preparando, porque no momento que o jogo começar a ser jogado, a regra já vai estar clara, né? A regra já vai estar imposta, já está muito claro para todos os pré-candidatos, os candidatos, como vai funcionar, o que pode, o que não pode. Então, que bom que o tribunal está se adiantando nesse sentido, porque esse é um problema que ele é novo, mas não é novo. Porque notícias falsas, ataques à honra, sempre aconteceram nas eleições. Podia fazer isso pela televisão, podia fazer isso por panfletos, na rádio, de diversas formas. Notícias falsas não foram criadas agora. Só que a dimensão da internet, principalmente da inteligência artificial, colocou isso num novo patamar. Um patamar muito mais difícil de se captar, de pegar na internet. Às vezes você tem usuários que você não consegue captar, você não consegue rastrear, ou se você consegue, em tempo real, como é necessário para uma eleição, né? Se você, por exemplo, soltar uma informação falsa um, dois dias da eleição, você não teria tempo hábil, por exemplo, de encontrar uma pessoa, responsabilizar, tentar compensar de alguma forma, ou o juiz eleitoral poder julgar o caso a tempo de não interferir na eleição. porque eu acho que a preocupação do tribunal, a preocupação correta de que o jogo eleitoral seja um jogo limpo, né? Com regras claras, os candidatos podem falar aqui, isso é permitido, isso não é permitido, então nós vamos jogar dentro dessas linhas, né? E trazer isso é muito importante para a democracia, que para que Santa Catarina também tenha, né? Uma eleição limpa, mais justa, que os municípios elejam, os prefeitos que trouxerem as melhores propostas, aqueles que estiverem mais preparados, enfim, vereadores também, porque a gente vai ter aí muitas, muitas entradas, muitas dificuldades para resolver para Santa Catarina continuar crescendo. E você está correto, Ramo, quando você fala do uso bom e do uso ruim, né? O uso bom é que a inteligência artificial vai, sem dúvida alguma, contribuir com a própria justiça eleitoral na fiscalização dessas notícias falsas. E nessa coletiva, no TRE de Santa Catarina, exatamente foi anunciado, foi informado a respeito de um programa de IA que foi desenvolvido pelo TRE de Pernambuco, exatamente com esse objetivo. É um sistema, segundo o informado, capaz de fazer o monitoramento de postagens, avaliação de conteúdos e agilizar as respostas a postagens de desinformação nas redes sociais. É isso aí, é o uso da ferramenta da melhor forma possível, né? Sem dúvida. Essa é a vantagem. Então, tudo pode ser utilizado para o bem e para o mal. Toda a inteligência que move o homem, ela tem justamente essa característica. E que bom que a própria justiça também está observando isso. Os próprios, as big techs, estão atentas a esses processos todos, porque desde as eleições nos Estados Unidos em 2016, você começou a dar uma atenção maior a esse tipo de situação e creio que a própria sociedade já está mais madura, vamos assim dizer, do que pode ser real e o que não é real. E a justiça está muito atenta a isso tudo, porque o processo tende a ser perfeito quando as pessoas estão conscientes das suas responsabilidades e quem fiscaliza também de olho vivo. Quem é candidato e quem vai votar, tem que estar esperto, tem que fiscalizar, lembrar de quem votou, porque olha aí, no dia 6 de outubro, 5.640.659 eleitores e eleitoras catarinenses vão às urnas para escolher, como falamos aqui, prefeitos, são eleições municipais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, a gente tem que estar ligado, participar sim do processo, é o processo democrático, com muita consciência do que vai fazer. Nos municípios, como os próprios políticos gostam muito de dizer, a gente ouve muito isso lá na Assembleia Legislativa, é nos municípios que nós vivemos, que as pessoas vivem. Então, é toda a responsabilidade que a gente vai entregar os nossos municípios, as nossas cidades para administradores que têm que cuidar da vida da gente da melhor forma possível. E uma coisa interessante, é exemplo que aconteceu em 2022, eu até estava lá a contribuir na comunicação da Assembleia Legislativa como convidada ali no período de apuração das eleições, enfim, a própria Assembleia volta a ser sede para o teste de auditoria da integridade das urnas eletrônicas. Então, nos dias do primeiro e segundo turno do pleito eleitoral, em cidades que têm segundo turno, urnas eletrônicas previamente sorteadas ficarão dispostas no rol do Palácio Barriga Verde na Assembleia Legislativa e exatamente o objetivo é esse, é comprovar a confiabilidade da urna, do voto com toda a supervisão dos auditores independentes. toda eleição pelo mundo e no Brasil também vem sempre aquele questionamento em relação à segurança das urnas eletrônicas. Na minha opinião, está mais do que comprovado que é um sistema que funciona e menos provável de erros, não é, Muricy? Não, é verdade, mas acho que tem uma palavra aí que é a transparência, a transparência passa a confiança. A partir do momento que você coloca o sistema à prova, você coloca ele para mostrar para a população para provar como ele funciona, explicar como ele funciona, como ele é seguro, como ele é confiável, você aumenta a confiabilidade do processo. E é o que a gente fala sobre o papel da Assembleia Legislativa, que é o poder mais democrático é o poder legislativo. Que bom que está de portas abertas de novo para receber esse evento de teste das urnas, que vai ser aberto para a comunidade, que bom que a Assembleia Legislativa vai estar de portas abertas para isso, mas também tem um outro lado da moeda. Eu já fui em alguns testes de urna, em outras edições de eleições, e pouca gente aparece, partidos políticos, algumas lideranças, candidatos, mas sempre teve uma baixa procura para verificar como são esses testes de confiabilidade da urna. Eu acredito que a pessoa confia tanto que por isso que ela não vai. Mas agora, se alguém tem dúvida, se alguém critica, se alguém não confia, se sinta convidado a comparecer e verificar como funciona a urna de verdade. Está lá, está aberto lá, não é, Rambo? É verdade, é verdade. Tenho que concordar contigo, viu, Muricy? Poxa, se tem dúvida, vai conhecer. Vai conhecer. Vai conhecer como é que funciona. Inclusive, quero falar para os colegas que na eleição de 2024, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já anunciou que vai ter cerca de 220 mil novas urnas. Eu acho que é esse o número, não tenho bem certeza, mas todas as urnas que aí estão serão dos anos de 2020, 2022 e agora 2024. São urnas super modernas, são urnas que têm todo um protocolo de segurança que trará para quem vai votar, no caso nós, a tranquilidade de que o processo ele tenha sua lisura. Eu creio no processo eleitoral, a gente tem uma justiça eleitoral que ela é funcional, é claro que ela não é perfeita, obviamente, mas que eu quero com tranquilidade dizer a todos que nos acompanham, participem, da eleição e acreditem no processo e na segurança da urna, porque é curioso, o próprio TSE convida hackers para fazer esse processo de teste, falamos que a LESC vai sediar isso, é mais ou menos isso, então se alguém tem alguma dúvida, participa, busque informação. Eu estava aqui pensando que eu estive em Brusque no teste das primeiras urnas eletrônicas em Santa Catarina, nem vou falar quanto tempo que não venha o caso, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e depois a gente volta, vamos voltar a falar de jovens, nós vamos falar do programa Antonieta de Barros, que está comemorando 20 anos. Muricy Balbinotti, Fabiano Rambo, conosco nesse edição extra, conversando sobre os assuntos que são notícia e que são leis para nós em Santa Catarina, com todo o trabalho dos 40 parlamentares de Santa Catarina. Vamos falar do programa Antonieta de Barros, falava no bloco anterior sobre as primeiras urnas em Brusque, gente, eu também me lembro da implantação desse programa no Parlamento catarinense, está comemorando 20 anos e o que é esse programa Antonieta de Barros? É uma política afirmativa que visa a inclusão de jovens considerados de vulnerabilidade social por meio de estágios no Parlamento catarinense. Eu mesmo presenciei inúmeros depoimentos de jovens que tiveram sua vida completamente mudada, o rumo das suas trajetórias mudadas para o bem porque passaram por este programa. Parabéns a todos os servidores, a todas as pessoas envolvidas na Assembleia Legislativa com a continuidade do programa Antonieta de Barros. É muito bonito de ver, Muricy, muito legal de acompanhar como esses jovens veem um outro mundo e aprendem tanto dentro do Parlamento. Uma excelente oportunidade. Que bacana, né? Completar 20 anos, né? Um momento de celebração, um momento de olhar para trás, ver o sucesso que foi o programa e também pensar ele para os próximos 20, 40 anos, né? Eu acho que é um processo, um programa que tem que ser, deve ser perene porque ele já entregou bons resultados, entrega bons resultados e acredito que ele tem um papel muito fundamental dentro da nossa juventude que é o papel de disputar o jovem, né? Hoje, não basta apenas o Estado, assim, o Estado, os três poderes, né? Incentivarem o emprego, a renda, o empreendedorismo, enfim, mas também tem que disputar o jovem que está nas grandes cidades, nas pequenas cidades, médias cidades, trazer ele para perto, dar uma oportunidade, mostrar que pode ser de outra maneira, que pode ser possível, trazer ele para dentro da cidadania, mostrar uma assembleia por dentro, como funciona, dar uma renda, dar uma oportunidade, um processo de trabalho para conhecer, para se inteirar e estar presente dentro do Estado. É, quando o poder público ele vira as costas para a juventude, né? Depois a juventude vira as costas para o poder público também. Então, acho que é muito importante esse programa e outros, né? Marcar bolso para você disputar o jovem para que ele não caia numa criminalidade, que ele não caia no desemprego, que ele não vá fazer coisas erradas, enfim. Então, trazer esse jovem para dentro é disputar esse jovem, é trazer ele para acolher, dar uma oportunidade, mostrar uma opção de vida. Então, acho que isso é muito importante por diversas fases. Que bom que o programa está completando 20 anos de sucesso, vida longa ao programa Teneta de Barros. Vida longa mesmo, Fabiano. Então, direcionado para a eliminação das desigualdades, gênero, raciais, sociais, ele atende esse programa Antonieta de Barros os jovens matriculados no ensino médio ou até mesmo superior entre 16 e 24 anos. A renda familiar inferior a 2,5 salários mínimos. E os participantes também são encaminhados por organizações da própria sociedade civil que atuam com esse objetivo de dar acesso à cidadania junto às comunidades. vida longa mesmo como diz o Muricy, né? Verdade, verdade. Sabe que eu estava na Sepleia, Maria Helena, quando houve a exposição com fotografias de jovens, hoje profissionais, que participaram desse programa. E foi tão legal. Eu acompanhei alguns depoimentos, o pessoal bastante emocionado na abertura dessa exposição. e aí a gente ouvia as histórias de algumas dessas pessoas com uma realidade muito difícil de vida e que a entrada no parlamento transformou e outras pessoas continuam no parlamento hoje como funcionárias da casa. Então, esse tipo de iniciativa é que traz o alento de que as coisas podem dar certo. que há pessoas que com um estímulo correto, com uma orientação, com uma mentoria correta, elas podem dar muito certo. Elas podem sair de uma situação de vulnerabilidade, de uma situação de violência e perigo para um lugar de estabilidade, para um lugar de progresso, para um lugar onde elas possam desenvolver todas as suas habilidades e capacidades. E, olha, foi muito bonita a exposição, foi espetacular. e 20 anos desse programa, e eu, inclusive, lembro, viu, Maria Helena, quando começou o programa. Ah, viu? É, eu lembro. Não é só você, não. E isso foi um marco para o parlamento. Porque foi uma iniciativa do parlamento de trazer, além das leis, além do trabalho legislativo, o braço social da casa. De como é que o parlamento poderia colaborar nesse momento de melhorar a sociedade para além da legislação e do trabalho parlamentar. Inclusive, foi articulado à época pelos movimentos sociais. Lembro bem disso. E o parlamento sensibilizado, então, criou esse projeto. Muito, muito legal, esse programa. Começamos o Edição Extra falando de novas leis aprovadas nesse primeiro semestre do ano legislativo. Vamos terminar também falando de leis. só que começamos falando de agricultura e vamos terminar falando de saúde. Importantes legislações sancionadas, ou seja, já são leis em Santa Catarina. Vamos falar agora sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Trata do diagnóstico tardio do autismo. Há muito questionamento atualmente a respeito desses diagnósticos e principalmente disso do diagnóstico tardio. Que ele pode, de uma certa forma, significar mais qualidade de vida a uma pessoa que não tinha esse diagnóstico, mas de certa forma se sentia diferente. Vamos dizer assim, diferente. Não quero nem dizer normal, porque o que é normal é questionável. Então, muitas vezes a pessoa passa anos se sentindo desta forma e a partir do momento que ela tem um diagnóstico, além dela buscar, talvez um tratamento se for o caso, mas ela acima de tudo se entender. Eu achei muito legal. O TEA ganhou visibilidade nos últimos anos com crianças e adolescentes, mas uma lei que é a lei 18.972 de 2024, aprovada agora pelo parlamento e já sancionada pelo governador, vai incentivar, então, isso que eu acabei de falar. O diagnóstico tardio de autismo em adultos e, olha só, até mesmo em idosos, Rampa. Acho que a gente segue na linha da inclusão, né, Maria Helena? Fabiana, falava sobre os jovens de vulnerabilidade social e agora sobre o diagnóstico de autismo, né, que bacana que a Assembleia está dando essa visão para a inclusão, né? O autismo, ele é um transtorno que tem estudos muito recentes, né? Antigamente, não se tinha tanta produção científica, produção acadêmica, não se entendia muito bem, os profissionais de saúde não tinham muita qualificação para encontrar esse diagnóstico ou alguns casos leves do autismo, né? Que acabavam passando despercebidos, os próprios pacientes não entendiam muito bem o que acontecia com eles, né? E agora, esse incentivo faz a pessoa também se encontrar, se descobrir, ter um tratamento, entender o que ela tem, o que ela possui, para ter uma qualidade de vida, para se entender melhor nos seus sintomas, nos seus pensamentos, mas também poder continuar tocando a vida com esse diagnóstico, né? Mesmo que tardiu, ainda ter uma qualidade de vida pela frente. Eu não citei, faço questão de citar que essa nova lei é uma iniciativa do deputado, que é médico, o doutor Vicente Caropreso, e ele acrescenta, por meio dessa lei, dentro das diretrizes da política estadual de proteção dos direitos da pessoa com o TEM, a atenção integral às necessidades de saúde dessa pessoa com o transtorno de espectro autista, e o objetivo, então, o diagnóstico precoce, incentiva o diagnóstico tardio em adultos e idosos, o atendimento multiprofissional, e o acesso a medicamentos e nutrientes, que, pelo que se sabe, são também importantes nesse tratamento dessas pessoas devidamente diagnosticadas. Avanços na saúde, Rambo. Sem dúvida, e eu quero acrescentar um outro projeto do deputado Vicente, é o autista a bordo. É o autista a bordo que faz com que traga um alerta para famílias que têm uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista para que alerte outros motoristas, para que alerte as pessoas que ali estão, para evitar a buzina, para evitar esse tipo de situação que possa provocar irritabilidade ou que possa provocar alguma situação de desconforto na pessoa que ali está. Então, são pequenas ações, são pequenas iniciativas que vão fazendo toda a diferença. E estudos mais recentes estão mostrando que uma a cada 36 pessoas no Brasil tem o transtorno do espectro autista. E são três níveis, sendo o nível 3 o mais sério, aquele que faz com que a pessoa tenha menos convívio e contato social. Mas a pessoa que tem autismo nível 1 é aquela que possa estar aqui entre nós, que talvez nem saiba. Quem sabe? Não somos? Não sabemos, nós não fizemos o teste. Nós sabemos, não fizemos o teste. É fato. E esse processo todo de inclusão aí está. Mas, obviamente, que o autismo é uma situação que a sociedade vem discutindo. Nós, no passado, discutíamos a inclusão da pessoa com Down. Agora, chegou a vez de nós discutirmos o autismo. É uma situação presente na sociedade, não vai parar por aí. Os números são sérios, os números são grandes. o número de diagnósticos é cada vez maior. Se algum dos colegas visitar uma PAI, que é uma das entidades que apoia e que diagnostica muita gente, vocês ficarão surpresos com o número de laudos que são aferidos. Então, a sociedade precisa estar atenta a tudo isso. Ponto. E facilitar, dar acesso aos pais e responsáveis, no caso de crianças, a esses diagnósticos é fundamental, porque é uma dificuldade ainda para se obter esse diagnóstico e, consequentemente, o atendimento necessário. Então, todas essas leis são fundamentais na questão da saúde. Tivemos ainda a lei Melissa contra a violência obstétrica, também entrou em vigor. é a Lei 18.964, denominada, como eu falei, Lei Melissa Afonso Pacheco, em homenagem à bebê que não sobreviveu durante o trabalho de parto em um hospital de Santa Catarina. Esse novo regramento, essa nova legislação, cria um arcabouço legal, na verdade, com o intuito de proteger as mulheres grávidas e garantir a qualidade no atendimento obstétrico. Muitas vezes, as coisas têm que acontecer, né, para que surjam essas legislações tão importantes. Infelizmente, mas a gente acaba tendo alguns ganhos em razão desses fatos, Muricy. É, mas que bom que a gente está caminhando para ter uma rede de proteção, né, eu lembro que em outras vezes aqui no programa a gente discutiu aquele projeto sobre as huérperas, né, estarem presentes também no processo de gravidez, enfim, ter uma rede de proteção para que as mães se sintam acolhidas, para que o sistema de saúde também tenha um regramento sólido, fixo, de entendimento sobre o que a mulher passa, sobre o que pode acontecer, para preparar também os profissionais de saúde, para dar esse acolhimento, para dar essa preparação para as mães que muitas vezes vão passar por um processo ali que é traumático, que é difícil, que é um problema social, que é um problema de saúde, enfim, que bom que a gente também tem um benefício de trazer a mulher para a política, às vezes esse olhar, ele só é feito pela própria mulher, não apenas esse projeto, mas outros projetos também que trazem esse olhar mais cuidadoso, mais afetuoso, por um problema que é bastante localizado, mas bastante importante. Como mulher, não posso deixar de fazer justiça então e dar a autoria dessa lei, que é da deputada Paulinha, deputada que é do Podemos, ela que veio com essa proposta e o parlamento acabou aprovando e já virou lei. E ela mesmo diz que a violência obstétrica é uma realidade alarmante em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil. São mulheres grávidas que em trabalho de parto são frequentemente, isso dito por ela na defesa da própria lei, submetidas a práticas médicas ditas desumanas, negligência, enfim, todo tipo de discriminação. Um avanço, Rambo. Sem dúvida alguma e Maria Helena, quantos casos de violência obstétrica nós não tivemos nos últimos anos e que sequer as mulheres sabiam que isso era violência obstétrica. Quantas e quantas situações já não aconteceram e talvez essas mulheres, mães, sequer perceberam que isso não estava correto. Então a sociedade, nós ainda como comunicadores, precisamos falar do assunto, explicar o que é violência obstétrica, explicar esse assunto para as pessoas, porque muitas vezes a situação de não ter a informação provoca esse tipo de situação que constrange, esse tipo de situação que ocasiona sofrimento, sofrimento físico, sofrimento psicológico. Então são essas discussões que cada vez mais fortalecem a nossa cidadania e aos poucos a gente transcende esse processo de entender cidadania só como direito de ter um documento oficial com foto para ter um direito difuso, que é aquele em que a gente já começa a discutir nosso senso de humanidade num outro nível. Eu acho que é isso que nós estamos caminhando e que bom que a gente tem esse tipo de discussão. Às vezes as pessoas possam pensar que isso é desnecessário, para que vai discutir isso, para que vai fazer isso? Mas isso é fundamental para uma evolução da sociedade, uma evolução do nosso senso de coletividade para o respeito à dignidade humana. E agora a gente vai ter sempre uma data, todo ano, para discutir isso, para levantar o assunto para fazer todo um trabalho de conscientização. É que junto com essa nova lei também ficou definido dia 15 de outubro como dia estadual de conscientização e orientação sobre a perda gestacional e violência obstétrica. Então anote aí 15 de outubro, vamos voltar com certeza a falar muito desse assunto, disseminar essa informação que como desde o começo do programa nós estamos falando de informação boa, de qualidade, verídica, é fundamental. Obrigada, Rambo, obrigada, Muricy. Rambo, bom final de semana para você, até a próxima. Obrigado. Obrigado, Maria Helena, Muricy, foi um prazer estar com os colegas, até a próxima. Até a próxima, Muricy. Prazer novamente estar aqui na edição extra, um abraço para ti, Maria Helena, Fabiana, toda a equipe da TVA e nossos espectadores. Nós muito obrigada a você em nome de toda a diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa e, claro, de todo o Parlamento catarinense por você nos acompanhar, porque acompanhando aqui a programação da TVA, você fica verdadeiramente por dentro de tudo que acontece no Parlamento e, como eu sempre repito, tem reflexos diretos na vida de todos nós. Até uma próxima oportunidade. Continue na programação. Legenda Adriana Zanotto